Manu! Manu, eu sou Paulo Renato Menezes, sou conselheiro da GAPAM e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Estamos vendo podas horríveis feitas na cidade. O que tu vai fazer para melhorar essa situação? Oi, Paulo! Nós sabemos que as podas são necessárias para a saúde das árvores e para a segurança das pessoas. Mas eu também não me conformo com a política destrutiva da atual gestão. Porto Alegre já foi uma das cidades mais arborizadas do país e agora vemos árvores destruídas em toda a cidade. Nós vamos agir para que Porto Alegre volte a ser a cidade das árvores, retomar a implantação do plano de arborização urbana, cuidar das praças, realizar plantios e podas com orientação técnica e recuperar o viveiro municipal, que é berçário das nossas mudas e foi destruído nos últimos anos. Nós também vamos debater com todas e todos o plano municipal de combate às mudanças climáticas. Vivemos uma crise ambiental, sanitária e econômica que afeta principalmente as pessoas que mais precisam. Agora é hora da gente se unir por uma Porto Alegre mais sustentável e justa. Vem com a gente para o Movimento Muda Porto Alegre. E para mudar, vota 65. Bora, Manu! E aí O que é isso?